Olá turma, chegamos ao final da nossa disciplina com esta aula de encerramento para fazer uma breve revisão dos conteúdos. A nossa disciplina com carga horária de 60 horas foi distribuída em quatro unidades. A unidade 1 trouxe o histórico da psicologia geral e educacional, abordando o objeto e o método de estudo. A unidade 2 tratou sobre as abordagens em psicologia e suas relações com a educação. E a unidade 3 relatou as contribuições da psicologia para a prática escolar cotidiana. E a unidade 4 destacou a respeito da relação família-escola como eixos importantes e de suma relevância para o desenvolvimento humano. A unidade 1 abordou o contexto histórico da psicologia geral e educacional enquanto um aspecto de suma importância para compreender e conhecer as teorias psicológicas que tratam dos processos de desenvolvimento e aprendizagem humana e suas implicações no processo de ensinar e aprender no âmbito da educação formal. Então por esse motivo é fundamental que se compreenda que as teorias psicológicas desenvolvidas em contextos históricos e geográficos diferentes do nosso e por isso precisam, além de ser conhecidas em suas bases filosóficas e epistemológicas, ser significativas para cada um de nós, leitores, à luz da materialidade que constitui nossos cenários da prática educacional. Nesta unidade vocês tiveram a oportunidade de conhecer informações importantes sobre a história da psicologia geral e da psicologia educacional no Brasil a partir da articulação entre os aspectos filosóficos, tecnológicos, sociopolíticos e científicos determinantes ao desenvolvimento desta ciência. A segunda unidade trouxe várias abordagens em psicologia e sua relação com a educação, onde foram destacados dados importantes para compreender os aspectos filosóficos e epistemológicos que contribuíram para as rupturas e os avanços no desenvolvimento deste campo de conhecimento. Então um dos objetivos deste capítulo foi o de torná-los conscientes do fato de ter algumas ideias que hoje circulam no contexto educacional ou social mais amplo como o senso comum, ou seja, aquilo que todo mundo sabe, resultaram do trabalho sistemático de pesquisa e investigação e estiveram e continuam sujeitos a critérios de validação científica, que são os critérios estes que são questionados e recriados por certos segmentos da psicologia. psicologia. Então a unidade 3, para todas as contribuições da psicologia para a prática escolar cotidiana, sinalizando que a psicologia da educação é uma sub-área de conhecimento da psicologia que tem como função a produção de saberes relativos aos fenômenos psicológicos constituintes do processo educativo. Então por este motivo, estudar psicologia da educação ou psicologia educacional é compreender o processo de ensino e aprendizagem. Isso vai desde os mecanismos de aprendizagem nas crianças e adultos, relacionando com a psicologia do desenvolvimento, até a eficácia das táticas e estratégias educacionais, assim como o estudo do funcionamento da instituição escolar, enquanto organização onde se cruza com a psicologia social. Já a unidade 4, que tem por título a família e a escola como contexto de desenvolvimento humano, demonstrou que, apesar da escola desenvolver aspectos inerentes à socialização das pessoas e ser responsável pela construção, elaboração e difusão do conhecimento, ela vem passando por crises vindas do cotidiano, que geram conflitos e descontinuidades como a violência, o insucesso escolar, a exclusão, a evasão e a falta de apoio da comunidade e da família e dentre outros. Então, para poder superar os desafios que enfrentam hoje, uma das alternativas é promover a colaboração entre escola e família, tarefa complexa que tem despertado o interesse de vários pesquisadores. Finalizando, portanto, a nossa disciplina com as palavras de Paulo Freire, com a seguinte frase de reflexão, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Estas foram as referências utilizadas no decorrer da disciplina. Desde já agradeço a atenção de todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho